Boa tarde, terça-feira 24 de janeiro de 2023 está no ar a Rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e convido você a acompanhar os destaques desta edição. Música Castra Móvel chega na comunidade rural Chácaras Douradinho. Prefeitura lança nesta quinta-feira o livro de receitas da roça. E ainda obras da nova adutora do DEMAI avançam e chegam a 1.400 metros de extensão. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vamos juntos! Comprometida com o bem-estar animal, a Prefeitura de Uberlândia começou a semana dando sequência ao atendimento dos cadastros de cães e gatos elegíveis à castração e microchipagem por meio do programa Castra Móvel. Ontem a equipe veterinária esteve no distrito de Cruzeiro dos Peixotos e hoje o serviço itinerante está na comunidade rural Chácaras Douradinho, onde fica até às cinco da tarde em frente à Igreja Santa Luzia. Esses atendimentos que aconteceram ontem e estão acontecendo hoje são voltados para os animais já pré-cadastrados pelos tutores. E a partir de agora o serviço itinerante, o Castra Móvel, se prepara para atender também outras localidades de Uberlândia. Para facilitar o acesso da população, a partir de amanhã a inscrição se tornará apenas virtual e formulário disponibilizado no portal da Prefeitura. Com a mudança, não haverá mais o cadastro com ficha física. Programa Novo Agro. Prefeitura de Uberlândia convida para o lançamento do livro de receitas da roça. A publicação é realizada por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação e destaca 23 tratos tradicionais da culinária de comunidades rurais e distritos. O evento de lançamento é aberto a toda a população e acontece nesta quinta-feira agora, dia 26 de janeiro, às 4 da tarde, no Auditório Cícero Diniz, do Centro Administrativo Municipal. O projeto contou com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Uberlândia, da EMATER e do Sindicato Rural. O DEMAIS segue com as obras da nova adutora do Anel Hidráulico, que vai interligar a Estação de Tratamento de Água Sucupira com o Centro de Reservação do São Jorge. Até a última semana, o Departamento Municipal de Água e Esgoto executou 1.400 metros de conexão. A nova rede vai possibilitar a integração dos três sistemas de abastecimento de água de Uberlândia. Esses três sistemas têm capacidade de produção de água atual de 5,2 mil litros por segundo, o que é suficiente para abastecer uma cidade com um milhão e meio de habitantes, o dobro da população atual de Uberlândia, conforme o censo do IBGE. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o Giro de Notícias. Três serviços que você pode solicitar no Procomóvel. Um, registro de reclamações e denúncia. Dois, orientações sobre relação de consumo. Três, solicitação de fiscalização em estabelecimentos comerciais. Seguimos com mais destaques. Dando continuidade às melhorias viabilizadas pela parceria público-privada, a PPP da Iluminação, a Prefeitura de Uberlândia iniciou a modernização da iluminação pública na Avenida África, no bairro de Tibere. Na verdade, se trata de uma ampliação já do sistema. Os primeiros postes foram instalados e a previsão é de implementar um total de 48 estruturas de concreto nos próximos dias. Conquista para Uberlândia. O atleta Marco Túlio Silva, da equipe Futel Praia Clube, conquistou medalha de prata no Campeonato Sul-Americano de Cross Country, disputado em Poços de Caldas no último domingo, dia 22. O jovem de 18 anos representou a seleção brasileira na categoria Sub-20 e fez o percurso de 8 quilômetros em 28 minutos e 58 segundos. Nossos parabéns para o Marco Túlio Silva. E a Futel segue nesta semana com a programação especial do Verão no Parque. Tem atividades especiais até domingo, dia 29, para todos os públicos e idades, incluindo caminhada, torneios e o Playground Mundo da Criança. Acesse o portal da Prefeitura e confira. Está lá no www.uberlandia.mg.gov.br na página da Futel. E encerramos mais uma edição. Muito obrigada pela sua audiência. Essa é a Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição Biamontes, tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Caliman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.